E olha só, o mês de novembro é marcado pela conscientização entre os homens sobre câncer de próstata, mas que não deve ser discutido apenas durante esses 30 dias. Acompanhe. A campanha do Novembro Azul 2023 tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem para fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção. A grande importância do exame do câncer de próstata é a detecção precoce. Então a gente fala muito em prevenção, mas na verdade nós fazendo o exame a gente não vai estar prevenindo, a gente vai estar tentando detectar de maneira precoce. Quanto mais precoce a gente diagnostica o câncer de próstata, maior a chance de cura. Então a gente sabe que hoje o câncer de próstata ser detectado em uma fase inicial, ele tem mais de 90% de chance de cura. Então essa é a principal força do exame que a gente faz, que se fala tanto no mês do Novembro Azul. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina brasileira, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Por isso, a importância de ir ao médico com frequência. Extremamente importante o homem criar essa rotina, o hábito de ir ao médico, desde cedo. Como a mulher faz, a mulher a partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação, ela já elege o seu ginecologista de confiança e aí muitas vezes ela fica para o resto da vida com esse médico. É um médico que realmente vai avaliar toda essa parte dela em relação à parte ginecológica, mas vira esse médico que vai indicar outros médicos. E nós homens não temos esse costume. E isso nos traz muitos danos, porque nós acabamos descobrindo tardiamente muitas doenças. A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens com histórico familiar antes dos 60 anos e obesidade para tipos histológicos avançados. Por isso, a realização do exame é fundamental. O exame da próstata é um exame extremamente rápido, dura em torno de 5 a 10 segundos, em dolor e que é feito no próprio consultório do urologista. Então, tenho certeza que é um exame muito menos desconfortável do que é o exame ginecológico para a mulher. Então, a gente precisa acabar com esse estigma do homem de ter essa preocupação em procurar o urologista, ou ter medo. Muitas vezes ele tem até medo de descobrir a doença. E como a gente falou anteriormente, quanto mais precoce ele descobrir, maiores são as chances de cura. O Instituto Nacional de Câncer recomenda que os homens estejam em alerta a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas, neste ano, a campanha também aborda outros temas e outras doenças para ser prevenidas pelo homem. Precisamos reforçar a necessidade de todos os homens procurarem com maior frequência o seu médico de confiança e também médico especialista. Afinal de contas, temos, entre as mulheres, ótimos exemplos de pessoas que cuidam da saúde. E os homens precisam também ter esse hábito de cuidar da saúde de forma preventiva para evitar situações bem graves.